Ai, 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 hoje é dia da maldade, galera, eu gosto muito de gravar um filme de vídeo, porque hoje é o dia que a gente vai estar a galera da Ankiara, tá ligado, mano? Eu vou estar usando uma arminha aqui que vai ser bufada pela 30ª vez na próxima temporada, talvez na hora que eu seja postado esse vídeo, atualizou a Season 8 do game, comenta aí por favor. E se atualizou, mano, você já vai direto testar essa arminha aqui, ó, Kaio 98, que os caras simplesmente vão aumentar 15% do tempo de recarga nela, tá ligado, mano? E eu tô jogando aqui antes a bufada, pra gente estar dando uma brincada ali, pra gente estar irritando os caras, porque ela já é chata, ela já é suportável, tá ligado, mano? Mas eu imagino que com esse buff a mais, ela vai ficar mais chata ainda, porque ela vai cagar rapidão ali, tá ligado, mano? Então bora ver, vou estar usando essa carazinha aqui, mano, não é só usar a car, tá? Tem um segredinho pra ela ficar um nível de toxicidade a mais ali, que eu acho que vai acontecer se a galera começar a utilizar essa arma na próxima Season. A toxicidade vai aumentar, tá ligado? Porque, mano, você tem que usar a recarga nela, não é só você usar a car, você tem que usar isso aqui. É isso aqui que a galera fica puta. É isso aqui, ó, se você quer entrar hoje pra retar a grada ranqueada. Coloca a car, equipa essa bagaça aqui, e seja feliz, meu parceiro, alguma hora os caras vão xingar você no chat. E, mano, sem brincadeira, faz, vamos que vamos, com o que eu disse, tô gravando aqui antes de atualizar. Talvez, com o que você já atualizou ou ainda não, comenta pra mim, por favor, se você atualizou ou não. E, galera, sem relação, bora brincar com a car98 aqui antes do buff, pra vocês verem o quão chato que ela é antes do buff. E que depois do buff, ela vai ficar mais chata ainda, mano. Pô, galera, e esse mapinha aqui, eu acho que vai ser bom, tá, mano? Na minha cabeça, quanto menor o mapa, se fosse um summit aqui, eu acho que eu seria melhor. Porque essa arminha aqui, mano, mesmo sendo um atirador vai snipe, como vocês falam, velho. Você tem que ruxar? Tá vendo? Eu morri, mas ele foi junto, é esse aqui que é o que os caras ficam putos, galera. Você pode morrer, mas se você acertar o tiro no cara, ele vai e vai junto com você, galera. É isso que deixa os caras putos. Matei, matei, matei. Caraca, o mesmo do cara, mano, vamos. Na próxima partida, eu vou trocar o acessório, velho. Eu vou... Não, não, não. Esse é bom? Mori, mas vai junto. Depois eu vou colocar o pontilhar em vez do cano, mano, pra ver se vai ficar mais rápido. Ai, fuma, cara, o time salva, 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 salva. Oxe, cara, costa. Ai, ele deu a volta. Caraca, jogou muito, mano. Boa que já era esse próximo. Vem pra cá, vem pra cá, time. Calma. Oxe, meteu o pé do ponto? Tá, não tem ninguém, tô no próximo. Não, vou jogar no sujeiro, hein. Cadê os mano? Na hora que eu tirei... Eu sabia que ia vir o cara por ali, velho. Virei as costas e ele apareia muito zicade, mano. Bora, irmão. Perceba. Ai, ai, eu não assisto ele. Ele não morreu porque eu assisti do lado dele, cara. Quando você serve do lado, mesmo eu assistindo ele, a termita pega. Perceba. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Tô achando mesmo. Aí não, lugar. Calma, tô visível, tô visível. Tá fora? Oxe. Aí, meteu. Carrega, tá vendo, galera? Essa recarga em 15% a mais que o bom da nele vai ser muito roubada, parceiro. Porque agora ela demora um pouco pra carregar, tá ligado, mano? Imagina depois que aumentaram 15% do tempo de recarga, eu. Agora também. Ah, ele tava de escudo. Feito de bocal também. Não, amor. Mas você vai junto, não adianta, mano. Se eu não acertar, você vai junto comigo, filho. Bora pro time. Tô com 9 kills já, mano. E teve um mano no chat que me reconheceu, velho. Foi mal, irmão. É o Snakes. Depois eu respondo. Oxe! Mano! Ele tá saindo na minha frente? Aí é sacanagem. Aí é loucura. Não, não. Aí o jogo quer me amar. Fora. Tem que entrar, tem que entrar, time. Fora também. Vou camperar aqui. Ah, já tinha um mano aqui em cima. Que time, velho. Filha da mãe, jogou muito. Tem que entrar, tem que entrar. Faz a boa. Não entrou lá, não, filho? Quase, o poder é nosso. Campanha em cima também não. Ou não morreu? Esse é o tortudo, parça. Pera aí. Toma. Toma, tô aí. Boa, 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 boa. Eita nesse potência, faz a boa. Ai, eu mosquei. Eu fui puxar minhado, mano. Puxar com um de vida, sacanagem, pô. O óbvio pra nós. Cara, tô com 15 kills, galera. E é meu primeiro do dia, mano. Segunda, na verdade. Vem. 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 Três. Dois. Um. Jogou muito. Eu pinei, eu pinei, velho. Errei com o moleque, mano. Ah, merda. É a pinta e matado. Rede bocão, não. Cadê os humanos, cadê os humanos? Boa, já, hein? Toma. Oxi. Matei, matei, matei. Tem vezes que você pensa que acertou. Mas, na verdade, eu estou do lado dele. Até me tem que compor nele, tá ligado, velho? E conseguiu pegar a ponta, hein? Aí não, aí não. Aí é pela entragem. O cara aqui, mano? Oxi. Caraca, o moleque surgiu da... Da sentrigão, mano. E aí eles subiram? Moleque, eu transformo. Toma. Eu vou, mas você vai junto, mano. Vai pro... Vai pro... Vai pro... Jogar que eles conseguem ver o jogo ainda, hein? Ah lá, eu estou próximo. Toma. Ah, você quer nem morrer, velho. Toma também, eu vou, mas você vai junto. Vai pro... Vai pro... Vai pro... Vai pro... Vai pro... Vai pro... A galera está começando a parar de pegar ponto. Boa. Boa. Caraca, ele veio todo mundo, mano. Ai, eu usei. Não era pra usar agora. Fica fora. Fora também. Segure, segure, time. Sai da nossa base. Ai, eu pulei. Matei. Te caralho adianta. Caraca, jogando muito, velho. Que isso, mano? Vão tirar aí pra nós. Matei. Tô achando, tô achando, tô achando, tô achando. Ficou a spawn, hein, mano? Ah, não. Olha. Eu tinha... Eu ia morrer, eu ia morrer, velho. GG, mano. Deu pra brincar, deu pra ir. Eu tenho certeza que os caras ficaram puto, velho. Porque, galera, é muito suportado. Fiquei pipi ainda, mano. É muito suportado essa arma aqui, velho. Mesmo você morrendo. Se você acertar, ele vai morrer, parça. Vocês viram que aquela hora que eu pulei recargar a arma demorou um pouquinho, mano? Eu acho que esse tempo de recarga é 15% a mais. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, mano. Se liga, mano. Skill, bolt, action. E crazy de base e low speed. Mais 15%. Eles vão aumentar 15% no tempo de recarga dela. Então, eu acho que vai ser bom. Mano, se dar vir o poder dele é muito chato, velho. De verdade. Você quer ir, tá? Os caras, é uma arma, tipo, quando você pega pra primeira vez, meio chato ali, meio... Você tem que acostumar com ela, mas pegou o jeito. Tá bom, mano. Pegou o jeito com ela. Já Elvis, meu parceiro. Bora vir aqui, rapaz. Então, eu quero fazer um teste. Vou tirar o cano, lá ele. E vou colocar o pontilhado, mano. Pra ver se ela vai, tipo, manter matando com o tiro, com a tremita ali. E vai ser mais rápido ainda, trela. Bora testar, bora testar. Mano, mais um mapa pequeno, velho. Na teoria, eu vou jogar bem, filho. Vamos. Irmão, vou roxar, mano. Contra quem? É, é meu, cara, eu acho. Toma. Foi, tem uma senhora. Vamos tomar. Vai estar aí não, parceiro. Vai ver todo mundo, mano. Eu saí vivo, não sei como. Ó, tá mais rápido mesmo, hein, velho. Vai vestir pra nós. Fica paradinho, não. Caraca, ela ficou um pouquinho mais rápido, meu. Pesco melhorou. Aí eu pinei. Aí não pode. Os caras devem estar muito puto. Nuga. Calma, não cremos pânico. Calma. Será a base, não? Merda, o tiro mais fácil é, mano. Aí não pode, velho. O tiro é pra nós, mano. Matei seis, cara logo de início, filho. O tiro tá pegando ponto. Boa, time. Pô, tô vendo o tiro uns passinhos. O que tá acontecendo? Vem de boca, não? Vem de boca, não? Roubaram, hein? Roubaram minha kill. Toma, roubei aqui. Eu jogei agora. Vai em volta, ele ganhou. Não, não, não. Espero carregar, parceiro. Como é? Poxa. Aí enlouqueceu. Matei. Eu pensei que tinha pegado o tiro, velho. Segura, segura, time. Tem o cara em cima. É o mano da chopper? É o mano da chopper. É, já tem cara que eu peguei anando já, mano. Olha o nome do cara, cê é louco? Perceba, vai pra lá, não? Ai, não pulou o personagem, não pulou o personagem. Pode não. Ai, não pegou o tiro. Matei, matei, matei. Boa, 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 boa. Será que o cara em mano tá campeonando aqui em cima? Não, não tá. Calma aí, calma aí, time. Boa, 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 boa. Entra pra mim, não? Cadê o último cara? Pega. Boa. Toma. Nossa senhora, o break. Matei, mas a mais. Meu Deus do céu. Deixa eu like isso aí, cara. Na verdade. Matei, boa, 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 mano. Ficou melhor caça agora, hein? O cara nasceu a costa. O cara nasceu a costa, é sacanagem. Pior que eu tinha atirado ainda, mano. Adianta pro, adianta pro, time. Matei, matei pra nós aí, mano. O que é o último cara? Aí eu morri. Aí eu morri, aí eu morri. Nossa, o cara usou muito bem essa bagaça, velho. Cara, esse mano que usou o ledo usou muito bem. Sacanão? Aí, eu pinei, eu pinei, eu pinei. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Quando o cara tá parado, eu erro, velho. Pior que eles continuam a nascendo âncora. Calma, o time segura. Ah, o Sniper tava aqui, tira da mão. Ai, ele veio no chul. Cara, deixa eu morrer. Matei. Boa. Eu vou, mas saio junto, mano. Não vê que sai, se eu já passei aqui não, Guero. Matei o nível, cara. Não, o lugar... Ah, eu pinei, eu morri, eu morri, eu morri. Três horas pra cagar, três horas pra cagar. Ah, ele veio na faca, hein, mano. Medrosou, medrosou, medrosou. Era pra continuar a bala, o fim. Calma, calma, o travisí pra nós. Cara, em cima. Pra cá não. Não, morreu. Ah, roubaram a minha kill, velho. Esse é o pior, né, cara? Se o cara tiver morrendo na termita e algum do seu time matar ele, a gente vai pegar a kill, tá ligado, mano? Ele não vai morrer na hora de cara, né, velho? Pegaram o golinho, velho? Fogê! Ai, é persistência e pai. Fica fora. Esse pai é persistência, deixa eu ver. Será que é persistência? Persistência. Ai, é sacanagem. Irmão. Vou passar a faca nesse golinho. Explodiu. Explodiu a faca, velho. Tem 30 cais de persistência, viu? Bora pro... Tomara aqui dentro. Ai, não pegou o tiro. Pira da mãe, velho. Agora feou pra não entrar nesse ponto, hein? Toma. Matei um, matei um, tio. Com vocês. Eu fiz a baita. Esse cara tá de persistência e de chopper, mano. Pô, pior que tá todo mundo camperando agora, galera. Olha esse maneiro de chopper. Eles ativaram o modo camper e persistência, viu? Ah, ele tava parado aqui no meio e jogou muito. Não acredito que os caras... Tá gerado de persistência lá do time deles, mano. Vai pra lá não? Bora no meu kill de novo. Cara parado aqui. Morreu. Morreu. Vai pro... Vai pro time. Não vai pra ir, deixa eu pegar o cara de persistência, galera. Tem muito cara de persistência, mano. Não é só um, tá ligado? Pra fazer pra nós. Neguei meio. Irmão, vamos camperar aqui em cima. Fica na cor aí, mano. Ah, o cara dá chopper lá do outro lado, velho. Meu Deus, o cara é muito chato, velho. Não, ele tá lá ainda, ele tá lá ainda. Os caras são muito chato. Entra não, entra não. Cadê os caras? Oxi. Gaste o pera do ator. Não tô vendo ninguém. Tadíssima, caralho. Gaste o ator. Não vi ninguém, velho. Caraca, ele trollou muito. Boa, boa, time. Quase. Tirou a cara, tirou a cara. É nossa, mano. Eu não vejo mais ninguém, é isso. Só tem nó no mapa. O time inimigo saiu. É nossa. Fora. Os alunos, alunos. Não, não, não. É nossa. Não tem de impõe nada. No final da partida parece que todo mundo saiu. Mas, mano, GG, exato, parceiro. MVP ou mais? MVP de novo. Esquece, galera. Mano, de verdade, eu tenho alguém no comecinho ali, velho. Caraca, eu traidei muito, mano. É muito chato, cara. Eu acho que esse tempo de recarga vai deixar ela mais chato ainda. De verdade, vai deixar ela insuportável, mano. Você vai recargar rapidão e tal. Mas se você quiser usar agora, que ela não foi na... Quer dizer, pode ser que na hora que você se recebe esse vídeo, ela já foi buffada e já atualizou o jogo, tá ligado? Mas agora que eu tô gravando, tá antes do nerf, tá antes do bump e ela já tá quebrada assim. Ela já tá chata assim, velho. Imagina depois do bump. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui quantos killzinhas? Mano, 24 kill tá ótimo. Pra essa arminha aqui, mano, extremamente chata. Imagina um SD com ela, velho. Você é oco. Testa lá. Se inscreve no canal. Por que que o botes vermelho eu tô ligado que você ainda não deixa o like? Deixa o likezão. E é isso. Falou, ZD. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí, nós, irmãos. E aí, nós, irmãos.